Open Banking. Entenda o que é e como funciona. Sistema integrado de compartilhamento de dados financeiros promete tornar produtos e serviços bancários mais competitivos. Assista agora em Últimas Notícias. O Banco Central, BC, pretende terminar em 2021 a maior parte da implementação do Open Banking no Brasil. O termo em inglês faz referência a sistema financeiro aberto em que os dados de clientes são padronizados e compartilhados para que os produtos e serviços bancários atendam às necessidades do público de forma personalizada. Tudo deve ser feito com autorização expressa do cliente que decide que dados são compartilhados, com quem e por quanto tempo. Segundo BC, a integração pode melhorar a avaliação de crédito e estimular a competição no sistema financeiro com produtos mais adequados e baratos. O G1 compilou abaixo as respostas para as principais dúvidas sobre o sistema. Leia mais. Open Banking, ou Sistema Financeiro Aberto, é um sistema de compartilhamento de dados financeiros de forma padronizada. Em uma única plataforma integrada e segura, a PI, as diferentes instituições financeiras têm acesso a dados de clientes para oferecer produtos e serviços personalizados e mais vantajosos para cada caso. Um exemplo simples é facilitar a concessão de crédito, estabelecendo taxas mais herteiras ao perfil de risco do tomador do empréstimo. Servirá também para a comparação de serviços entre as financeiras, custo de seguros, rentabilidade de investimentos e dos demais produtos bancários. A ideia é criar produtos e serviços sob medida e com preços mais atrativos para a necessidade do cliente, com base nos dados de consumo, renda e transações financeiras. Sim, é o que o BC chama de consentimento e deve ser uma manifestação livre do cliente informada, prévia e inequívoca de vontade. Quem quiser fazer parte do Open Banking e desfrutar das condições que ele oferece ainda deve passar pela fase de autenticação e confirmação. Todos os procedimentos devem ser realizados pelos canais digitais oficiais das instituições financeiras. O cliente terá acesso a quais consentimentos estão válidos, para quais instituições compartilhou os dados e quais informações, de fato, foram enviados pela instituição financeira. Por meio dos canais digitais, as financeiras participantes vão disponibilizar um ambiente para que a pessoa tenha controle das permissões. Será possível consultar, por exemplo? Sim, é possível revogar o consentimento se o cliente assim desejar, a qualquer momento, e pela internet. A gama de dados compartilhados é ampla e vai de dados cadastrais, como endereço, estado civil, faturamento, tipos de produtos e serviços contratados, aos transacionais, como dados sobre contas, limites, saldo, cartões de crédito e operações de crédito. Além disso, podem ser compartilhados uso de produtos e serviços de contas de depósitos, contas de pagamento pré-pagas e, nas últimas fases, operações de câmbio, credenciamento em arranjos de pagamento, investimento, seguros e previdência. Segundo BC, a segurança de compartilhamento e a qualidade dos dados é de responsabilidade das instituições financeiras. As regras, portanto, são as mesmas do sigilo bancário. É das instituições participantes a responsabilidade pela confiabilidade, integridade, disponibilidade, segurança e sigilo dos dados e serviços dos clientes no processo de compartilhamento. Cabe a elas também cumprir as disposições da legislação e da regulamentação em vigor, diz a instituição. O BC exige que, com base na Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, que os dados e seu tratamento devem estar limitado unicamente às finalidades determinadas e consentidas pelos clientes. As instituições que vão receber os dados devem apresentar a finalidade do compartilhamento e o prazo do compartilhamento, que pode ser de até 12 meses. Se a finalidade do compartilhamento for alterada, será necessário conceder um novo consentimento por parte do cliente. Se o cliente permitir, é possível compartilhar o histórico financeiro de até um ano com outras instituições. Para que tudo seja feito com tranquilidade, o BC separou em quatro fases. Nesta sexta-feira, 13, entra em vigor a segunda delas. Confira o infográfico abaixo. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.